Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Roubo de quebrada, tá ligado que te salve Roubo de quebrada, você tá ligado que te cabe a IGP Logo você menor, que sempre teve um bom coração Logo você menor, se envolvendo nessa vida de cão Logo você menor, que nunca abraçou vacilação Logo você menor, hoje tá sete palmas do chão Essa eu fiz pra poder me expressar, sem saudade sei que é normal Sei que amaram pra você, mas é de Deus o juiz o final Prometo nunca te esquecer, era abraço forte, um parceiro leal Ele não teve tempo pra se arrepender, mas nessa vida errar é normal Só coroa eu prometo cuidar, fica de olho na tua princesa Comida na mesa não vai faltar, fica tranquilo e descansa primeiro Porque em frente não dá pra voltar, no tempo antes da bala te atingir Quero que saiba que sou com você, ficar com Deus é pra tu essa aqui Quero que saiba que sou com você, ficar com Deus é pra tu essa aqui Logo você menor, sempre teve um bom coração Logo você menor, se envolvendo nessa vida de cão Logo você menor, que nunca abraçou vacilação Logo você menor, hoje tá sete palmas do chão Hoje tá sete palmas do chão Ela se não vê, cá grita não Lembro de uns oito anos lá atrás Tempo de moleque onde eu só queria zoar Uma saudade eu tinha do meu pai Privado ficou sete, os seus erros teve que parar Nascido onde só tinha os perigosos Que contavam o troco, que andava no solguente Mas o solo esse não passa dos dezoito Vai ser igual o pai, é só mais um desses A morte foi o destino de bons amigos E por pouca coisa eles não tão mais aqui Dói no peito quando eu lembro do Vinícius Era leal, acreditava no MC Eu já fui rebelde, suportável na escola Péssimo e matemática, tirei zero na prova Mas o tempo passou, não concluí o ensino médio Pra arrumar um trampo é difícil sem colégio E na esquina tem a boca dando no grupo pros menores Vendendo um lança-mata, um crack, um sacolete e pó Na rotatória o crime rola de verdade Mas aprendi que o crime é o caminho da maldade Crime, né, bombom Saltou nessa fita pela precisão Arrumar o troco não tá fácil, não Olha, não tá fácil, não O crime, né, bombom Eu sou vida louca e não ramelo, não Já tô nessa luta já faz mó tempão Hoje a voz mó tempão Hoje a voz mó tempão Hoje a voz mó tempão E eu vou firme e forte Taca no machado que não vai conquistar Sem Deus que a minha fé em Deus Vai nos orientar Favela não vacila, não vai vacilar Então deixa que eu vou no toque da avestrão Eu nunca fiz porra nenhuma Pocuzão que tá tacado com o meu eu Mas não é problema meu Vai atrás do seu E laguzão é do meu Então fica aí, fecha os ferré que eu quero é mais É dinheiro dentro da conta do papai E mais uma tag preta, mais uma leva de nefeta Pra poder tocar garupa da minha naveira E eu vou firme e forte Taca no machado no mundo E nós vai conquistar Vender pra vagabundo é minha fé em Deus Vai me orientar Favela não vacila, não vai vacilar E eu vou firme e forte Taca no machado no mundo e nós vai conquistar Vender pra vagabundo é minha fé em Deus Vai me orientar Deus e você tem se eu não vai vacilar É o VK e o GP não pode vacilar Olha o homem, chegou hein Já vem, já vem na mesa, já vem na mesa, moleque Já dormado, chegou ó Que você tem um desejo nessa vida Que não seja persistente e conquistar Que não faça seu papel Não seja mais um réu No toque de uma bequique cinza Na minha garupa um braço antiga Hoje me imaginei Hoje me imaginei Na rua de quem me desmerecia Olha o leãozinho hoje Quem diria Eu vejo que não escutei E na escutei não Na curva eu acordei Determinação Determinação Tem meu torpedão Joelho no chão Pé na luz de mão Tá ruim a condição Não tem barração Vai chegar o foguetão Não tem barração Não tem barração Olha o que tem barração Não tem barração É isso Obrigado.